Música Num calorão desses, uma saladinha vai bem, hein? Mas peraí, saladinha não, olha isso! É muito mais que uma simples salada, é a salada grega. Música Sentiu o ar de sofisticação? Música E o melhor é que possivelmente você já tenha aí, na sua geladeira, boa parte dos ingredientes. Música Você vai precisar de tomate cereja, maçãs vermelhas, uva verde e uva preta, manga, azeitona preta e azeitona verde, alface roxo e alface verde, repolho roxo, pepino japonês, cebola roxa e cebola branca, pimentão vermelho e pimentão verde e quinoa. Vamos começar então? Vamos começar, a cara do verão, né? O que nós vamos precisar? Frutas, né? Então nós vamos aqui colocar a maçã já picadinha, tá? A dona de casa coloca a quantidade que ela bem gostar da maçã picadinha. Nós vamos colocar a cenoura da nossa salada grega, né? Nós vamos colocar o tomate, eu gente sou exagerada, então eu comprei o amarelo, eu comprei o vermelho pra pôr nessa salada maravilhosa, né? E aqui ela vai fazendo as misturinhas, certo? Nós temos o repolhinho roxo, certo? Pode colocar o branco também se ela gostar. Tá ficando colorida, tá ficando bonita, hein? Nós temos a manga, né? Que é bem a cara do verão, é bem refrescante. E é tudo a gosto, é? É tudo a gosto. A uva, ela pode pôr a verde, ela pode colocar essa daqui também. Ela pode colocar a cebola roxa, não pode faltar. Cebola branca. Você vê que é maravilhosa essa salada. Nós temos aqui o pimentãozinho vermelho. Nós temos o amarelo. Dá pra adaptar também? Ah, eu gosto muito de morango, vou pôr morango. À vontade. Eu faço a salada do jeito que eu gosto, tá? E nós temos aqui a azeitona. Nós temos o pepino japonês, né? E esse pepino acha facinho também no supermercado? Acho facinho no supermercado. Ele é super em conta, um precinho acessível pra dona de casa. Então, acha sim. E nós vamos colocar aqui a peça-chave, que não pode faltar a quinoa, né? Quinoa. A dona de casa já sabe que precisa dar uma fervidinha nela, tá? Fervidinha, uma leve fervidinha, de uns três minutos. Escorre, passa no azeite com alho, né? E já tá com o salzinho. Passa no azeite com alho, olha lá, você vai ter azeite, ó. Azeite com alho, salzinho. Se gostar da pimenta do reino, também pode colocar. Aqui estamos usando 300 gramas. 300 gramas. E agora nós vamos aqui pra alface, né? Temos alface roxa e temos também alface verde, né? A gosto, gente, a gosto. Eu coloco as duas porque eu gosto. E agora aqui nós vamos mexer. Você viu que encheu, né? A nossa vasilha aqui. Ficou bem recheada a travessa. Recheada, né? Aí aqui agora é só misturar a nossa salada. Olha, gente, vocês aqui dá pra perceber pelo tanto de frutas que foi. De legumes, né? Uva. Olha que salada maravilhosa. A cor do verão. Bem nutritiva. E eu posso falar pra vocês que eu já perdi 17 quilos, né? Comendo só essas saladas maravilhosas. Certo? É claro que a gente não come a salada grega todo dia, né? Mas a gente come só salada mesmo. Certo? E essa salada por si só já funciona como uma refeição. Não, essa daqui já é uma refeição. Aí a galera fitness, que gosta de malhar, que gosta de salada. Essa salada aqui é maravilhosa. Ela é a cor e a cara do verão, né? E assim, muito, mas muito gostosa. As festas de fim de ano estão chegando. Vai fazer sucesso também nas festas dessa salada. Fim de ano estão chegando de Natal, Réveillon, confraternização. Olha lá, você viu que linda, né? Só mexer bem. Bem bonita. E essa é a salada grega. Tá pronta já? Já tá prontinha aqui, ó. Pode provar. O tempero, então, foi o azeite que colocou na quinoa. Eu coloquei o azeite, uma pimentinha do reino bem de leve, né? E um dentinho de alho, assim, bem de leve. E agora, pra quem gosta, é só caprichar no limão. Pegar o limãozinho aqui em cima, ó. Que o azeitinho já tem, né? Na quinoa. Prontinha a nossa salada grega. Essa salada, ela é completa. Completa, completa, completa. Com um bifinho de... Um filézinho de frango grelhadinho. Fechou. Chefe, olha aqui. Você tem alguma dúvida de que eu gostei? De que eu aprovei? Nenhuma. Nenhuma. Porque realmente tá maravilhosa. Deliciosa. Muito cheirosa. Muito, muito. Um aroma perfeito. Refrescante, saborosa, nutritiva. Refrescante, saborosa, nutritiva. E, ó, dieta em dia. Eu acho que essa foi a receita mais rápida da história do prato feito. Então, não tem desculpa pra aquela pessoa que fala assim, Ah, eu não tenho tempo de preparar uma refeição saborosa e saudável. Tem sim. Tem sim. É só fazer a nossa salada grega perfeita. Perfeita mesmo. E eu vou comer mais, viu? Pode comer. Vamos lá, que tem. Bora, bora. Tchau pra vocês. Até a próxima, viu? Valeu. Tchau. 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 Tchau.